na vida de muita gente e agora ficou muito mais fácil, muito mais rápido pra você autenticar o seu certificado de contribuição, é isso mesmo. Você só precisa, gente, do número do seu telefone, do seu CPF e do código de barra do seu certificado. Então você já pode garantir agora mesmo os seus certificados, domingo, dia 27 de setembro, o Paraíba de Prêmios está imperdível. Você pode ganhar 3 mil reais no primeiro prêmio, 4 mil no segundo e agora prestar atenção porque no terceiro e no quarto prêmio você pode ganhar um Fiat Mobi, top demais, não é não? Então agora, já pensou aí, ó, se é de carro novo, hum? Ai, gente, ainda tem mais 20 rodadas da sorte no valor de 300 reais cada, 250 para os revendedores pequenos, todos os prêmios são dupla chance, não garanta agora mesmo o seu certificado do Paraíba de Prêmios por apenas 5 reais, confere só. O Paraíba de Prêmios está fazendo a diferença na vida de muita gente e domingo pode ser a sua vez. Dia 27 de setembro, no primeiro prêmio tem 3 mil reais, no segundo 4 mil reais, no terceiro um Fiat Mobi Easy, no quarto prêmio mais um Fiat Easy Zero Kilômetro, 20 rodadas da sorte de 300 reais, 250 reais para os revendedores pé quente, apenas 5 reais de dupla chance, garanta já o seu certificado do Paraíba de Prêmios. Muito legal, hoje a gente está recebendo aqui no nosso programa, via live, via chamada de vídeo, né? Rafaela...